21 dias atrás ela morava comigo, igual ele chegou a dizer que ela é garoto de programa, nunca, nunca. Você conversando com ela, ela tem a mesma ingenuidade de uma criança de 3 anos. Pra você ter uma ideia, ela não conversa normal como nós. Ela fala todo enrolado, tudo, tudo. Não tem como, quando esse cara abordou ela, ele já sabia, já sabia que ela não era uma pessoa normal. Não tem como, e eu quero justiça. Por mim, ele vai apodrecer dentro da cadeia. Ela tinha problemas? Sim, ela tem problemas. Ela tinha uma paralisia no cérebro. Só que, por exemplo, assim, a gente, um descuido, porque, ó, você vê, eu trabalhava até parar, praticamente, trabalhar, e eu parei. Aí, um minuto de descuido, ela saía, porque ela gostava de andar, entendeu? Ela ia pra igreja. Só que, jamais, ela nunca foi mulher de programa, nunca na vida. Eu quero justiça, e eu quero que o outro seja preso também. E, se depender de mim, eu vou continuar vindo na delegacia até os dois terem a justiça que eu acho. Que, pra mim, nem a morte pra eles não cabe. Eu quero justiça. Justiça mesmo. Porque ela foi espancada, violentada de todas as formas. Esse rapaz foi pego pulando em cima da cabeça dela. Ela foi espancada com pau. Não tem noção, noção da forma que ela tá. Ela corre risco de vida. A cabeça dela, ela tá deformada. Ele acabou com o rosto dela. Você visitou ela? Sim, eu cheguei a ver ela no hospital. Ela tá em coma. O médico não sabe nem dizer o estado dela. Porque ela entra e sai o tempo todo. Não tem estado. É, é, estado. Ela baixa, aí eles dão medicamento pra pressão subir. Então, tá assim. Ela tá toda deformada. Toda deformada. Não dá pra você reconhecer.